Música Foi minha primeira experiência numa Surftrip Internacional Ainda bem que eu escolhi a BBQ pra vir Porque a Bruna cuida de tudo Do início até a gente pisar aqui no hotel Música Tá no hotel, na frente do pico Da nossa piscina, do nosso café da manhã, almoço e janta A gente pode olhar as ondas Música Eu acho que é sempre difícil quando a gente entra num pico novo Que a gente não conhece Pra mim foi incrível ter a Bruna junto Porque a Bruna sabe ler muito bem o mar Ela conhece já muito bem aqui a região Então a Bruna vai lá, te coloca, te aponta Vai, rema pra lá, pega o pico Aqui que é o pico Então isso facilita muito A Bruna é a nossa guru Ela é maravilhosa A videoanálise é muito legal Pegar as dicas ali da Bru É porque você já consegue ver o que você tá errando E no dia seguinte já ajustar ali Conseguir aproveitar mais Isso fez toda a diferença no meu surf aqui Eu saio com certeza Tendo aprendido muitas outras habilidades Que eu vou levar pro resto da vida dentro do mar Música Ela tem a ajuda dos locais Teve o apoio do Rossê também Ela é super respeitada entre os locais Então isso dá muita segurança pra gente tá lá A gente sabe que a gente não vai ter problema E isso é o mais gostoso de vir com a trip da Bruna Você vem de coca fresca Você vai pegar altas E vai se divertir E é aquilo, né? O melhor surfista é o que se diverte no final Música Estamos aqui em quilômetro Vou pegar umas ondas com as chicas Vamos ficar um pouquinho mais abaixo de todos Porque está muito ao pico Vamos pegar boas ondas, chicas Música 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 Ver as meninas felizes, com certeza, é a melhor gratificação do nosso trabalho e a gente sentiu isso vários dias da viagem, muitas vezes ouvindo, nossa, peguei a melhor onda da minha vida, dei a melhor manobra da minha vida, consegui fazer algo que eu tô tentando fazer há anos, isso é muito bom. Bruna, Lorena, equipe incrível, bebê que você arrasa. Legenda Adriana Zanotto